Artigo 34, e essas situações de crise evitam, proíbem, restringem a mudança da Constituição. Não é que não pode mudar para mais, nem pode mudar para menos. Não pode alterar a Constituição durante os períodos de crise. Essa é a vontade do poder constituinte originário, que acaba por limitar o poder derivado. Como eu disse, esse tema é um pouquinho mais tranquilo, mais curto, e nós vamos passar para o último tipo de limitação que as emendas se submetem, que são as limitações materiais. Sobre as limitações materiais, claro, o tema é muito instigante, é bastante provocativo, porque nós vamos falar das chamadas cláusulas pétreas. E nós já tivemos uma grande quantidade de emendas que se passaram, se submeteram a controle de constitucionalidade, no mínimo sob a alegação de que violavam cláusulas pétreas. Que violavam cláusulas pétreas. As emendas constitucionais não podem querer abolir cláusulas pétreas. As emendas constitucionais, elas não podem querer retirar da Constituição as cláusulas pétreas. Antes da gente aprofundar o estudo das cláusulas pétreas, eu queria lembrar que o nosso colega de Assis, ele tem uma questão sobre a aprovação das emendas. Vamos ver? Como é feita a emenda constitucional? O de Assis pergunta, como é que é feita uma emenda constitucional? Nós vimos que o procedimento é um procedimento difícil, trabalhoso, e a gente pode então dar uma recapitulada sobre a aprovação das emendas constitucionais, antes da gente falar das cláusulas pétreas. As emendas são aprovadas com a iniciativa de um terço ou mais de deputados, ou de senadores, ou do presidente, ou das assembleias legislativas. Devem ser discutidas e votadas em cada casa, em dois turnos, e obter a aprovação de três quintos dos membros favoráveis. Assim serão promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo número de ordem. Assim se dá a aprovação de emendas constitucionais. Elas passam por esse procedimento especial. Reparem, por exemplo, que, ordinariamente, as leis não se submetem a dois turnos, não se submetem a três quintos. As leis têm um quórum mais fácil, um procedimento mais simples do que as emendas constitucionais. Chegamos, então, à questão das cláusulas pétreas, ou voltamos à questão das cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, como a gente já sabe, são matérias intangíveis em sua essencialidade. O Supremo usa muito o termo núcleo essencial ou núcleo intangível. Talvez o ponto mais complexo seja entender aquilo que o próprio Supremo já fez, alguma remissão em alguns julgados e que trouxe alguma, eu diria, confusão no mundo jurídico, é entender que as cláusulas pétreas não trazem uma imodificabilidade absoluta da matéria. Cláusula pétrea não é uma matéria que não possa ser alterada, uma situação de inalterabilidade absoluta. Não é isso. O que a Constituição fala é que não podem haver tentativas de emenda para abolir aqueles princípios constitucionais pétreos, aquelas cláusulas que estão petrificadas no texto constitucional. E, nesse sentido, a gente, então, entende que a emenda pode até tratar daquele tema, desde que a emenda não venha atacar o núcleo essencial. Eu procuro fazer a seguinte alegoria para explicar esse tema aos meus alunos. Procuro imaginar cláusula pétrea como uma ideia de um fruto que tenha casca e caroço. E, nesse ponto, eu acho que um fruto como abacate é bastante ilustrativo. Se você lembra como é que é a Constituição de um abacate, você vai lembrar que ele tem uma casca relativamente grossa e um caroço. A cláusula pétrea protege essencialmente aquele caroço. Mas, junto ao caroço, tem aquela casca, aquela proteção, aquilo que a gente pode chamar de conformação. A conformação que está ali, junto à cláusula pétrea, pode sofrer alterações. Então, a emenda pode tratar do assunto cláusula pétrea, desde que não atinja a essência, desde que não venha a perfurar aquele caroço. A casca que o protege pode sofrer uma pequena redução ou até uma ampliação, que é mais comum, desde que aquele núcleo seja preservado. Usando como exemplo a forma federativa. O que é, em essência, uma federação? É uma pluralidade de entes, que fazem entre si um pacto indissolúvel, que estabelece entre eles uma repartição mínima de competências, que tem entre eles autonomia para gerir suas rendas, para eleger os seus governantes, para elaborar suas próprias leis. Se você tiver esse contorno mínimo, a forma federativa está preservada. É possível mexer, alterar matérias que estão relacionadas à forma federativa, sem tirar essa essencialidade. Um exemplo interessante nós tivemos com a emenda constitucional número 15 de 96. Essa emenda alterou a forma como os municípios eram criados. A princípio, criar município era uma questão estadual. Só que a emenda 15 diz que a União vai se infiltrar nessa possibilidade. A União vai poder estabelecer, por meio de lei complementar, como os municípios serão criados. Essa emenda alterou o artigo 18, parágrafo 4. E essa emenda foi questionada. Olha, ela está tratando de forma federativa. Está. Está tratando de forma federativa. E tratar de forma federativa é inconstitucional. O que o STF disse? Não há uma garantia de inalterabilidade absoluta. A emenda pode, sim, tratar da matéria forma federativa, desde que não venha prejudicar a sua essencialidade. Então, forma federativa é a primeira clausula pétrea lá do texto constitucional. O que não pode é uma emenda querer transformar o Brasil em um Estado unitário. O que não pode é retirar a representação que os Estados têm quanto a sua população local, o seu governo próprio, sua Assembleia Legislativa, suas leis, sua Constituição Estadual, suas rendas, seus tributos. E aí, nesse ponto, se eu fosse colocar como intocável tudo o que cerca a forma federativa, eu diria que praticamente metade da Constituição era inalterável. Não é assim que a gente tem que tratar o tema da cláusula pétrea. Nós precisamos ver cláusula pétrea como algo que protege o núcleo essencial de matérias que não podem ser abolidas da Constituição. A segunda cláusula pétrea que nós temos é o voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, secreto, universal e periódico. Vejam que voto obrigatório não é cláusula pétrea. O voto obrigatório está previsto no artigo 14, mas ele poderia sim ser alterado por emenda. Já vi uma perguntinha de prova que colocava o candidato para escorregar naquela casquinha de banana. Olha o que o examinador perguntava. Uma emenda constitucional pode querer abolir o voto obrigatório? Quando a gente vê as expressões emenda, abolir, voto, o que a gente pensa? Não, não pode. Resposta verdadeira, podia sim. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. André, por que no Brasil o voto é obrigatório? Foi uma opção do constituinte, essa opção, repito, não está sujeita a uma imodificabilidade não. Ela pode sim ser alterada por emenda. O que tem que ser mantido contra emenda é o voto direto. Então, eu voto na pessoa. Eu não vou votar em alguém que votará em alguém. O voto tem que ser secreto, para me garantir que eu tenha liberdade ao votar. O voto tem que ser universal. Na verdade, o sufrágio, como um direito amplo de participação, não pode restringir quanto a analfabetos, ou quanto a pobres, ou quanto a mulheres, como já tivemos épocas de sufrágio restrito. Tem que dar a ampla participação, no máximo possível. Claro que se restringe aos menores de 16 anos e aos estrangeiros. O voto tem que ser periódico. Periodicidade significa renovação dos mandatos. Os mandatos são sempre temporários. Em geral, os mandatos são de 4 anos, com exceção dos senadores que têm mandato de 8 anos. Então, aumentar demais esses mandatos, vem a ferir cláusula pétrea. O que, repito, não podemos esquecer, é que voto obrigatório não é cláusula pétrea. A terceira cláusula pétrea é a cláusula da separação dos poderes. Separação dos poderes também não garante a imodificabilidade absoluta de todo o legislativo, executivo e judiciário. Se não, novamente, eu diria que está aí mais metade da Constituição inalterada. Porque dos artigos 44 até o 135, tudo está falando de poder legislativo, executivo e judiciário. Se fosse inalterável de forma absoluta, eu teria, no mínimo, metade da Constituição insuscetível de modificação. Não é isso. E já tivemos várias emendas que trataram sobre o tema. Uma das mais importantes foi a Emenda Constitucional nº 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça. Senhores, o Conselho Nacional de Justiça, criado por emenda, teve sua constitucionalidade questionada no Supremo, sob a alegação de que feriria a independência do poder judiciário. O STF entendeu que não, que o judiciário deveria sim ter aquele controle, que aquele controle seria interno e não externo, que aquele controle seria sobre a atividade meio e não a atividade fim do poder judiciário. Então, não era proibido se fazer aquela Emenda Constitucional. A última cláusula Petra que nós temos é a cláusula Petra de direitos e garantias individuais. Talvez a mais complexa, a mais extensa, porque direitos e garantias individuais, eles não estão tipificados em um único artigo. A maioria das pessoas tem a intenção de achar direitos individuais só no artigo 5º. Mas o 5º parágrafo 2º foi claro. Olha, direitos fundamentais podem estar em qualquer lugar da Constituição. Ele diz que os direitos e garantias previstos aqui não excluem outros. O STF já decidiu que o artigo 150, inciso 3, letra B, 150, inciso 3B, era cláusula Petra referente à direita individual. Então, direitos individuais não estão apenas no artigo 5º. E os do artigo 5º não são absolutamente imodificáveis. Desde que se mantenha a proteção mínima, que é o quê? O cidadão não pode ser oprimido pelo Estado. Essa é a ideia mínima de direitos fundamentais. Sobre a questão das cláusulas Petras, nós temos uma pergunta do nosso colega E.T. Aldo. Vamos lá? É possível o controle de constitucionalidade acerca do processo legislativo da emenda? Olha só, pessoal. É possível o controle de constitucionalidade sobre o processo legislativo das emendas? É possível, sim. O processo legislativo das emendas está sujeito a controle por meio de mandado de segurança. Qualquer deputado ou senador pode impetrar mandado de segurança no STF para que o STF analise se o processo legislativo já está ou não ferindo a Constituição, principalmente no que se refere a cláusulas Petras. Para exemplificar, nós tivemos uma proposta de emenda que queria instituir no Brasil a pena de morte. Mas isso seria ferir a uma cláusula Petra, que é a proibição de pena de morte, que é direito fundamental. O Congresso estava discutindo e alguém já foi lá e questionou. Questionou pela via errada, porque entrou com uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Não cabe ADI contra a PEC. Quando está tramitando, tem que ser mandado de segurança. Mas, ainda assim, o STF disse, olha, as emendas, durante o seu processo de tramitação, se sujeita a controle de constitucionalidade. Chama-se controle de constitucionalidade preventivo, via mandado de segurança, impetrado por um parlamentar. Para finalizar, nós temos uma última pergunta do nosso colega Wilney. Professor, quais são as cláusulas Petras? Essa é uma pergunta. E a outra é o que elas verdadeiramente representam. Então, isso vai resumir bastante o nosso tema das cláusulas Petras. Elas são garantias de um mínimo existencial na Constituição, de um mínimo fundamental na Constituição, para que aquela Constituição não seja desvirtuada inteiramente por emendas. As emendas devem mudar pontos, mas nunca alterar aquela essência, aquele núcleo material. E no que elas consistem, então? Então, uma proteção criada pelo originário contra o poder derivado, mas sem que isso represente uma imutabilidade absoluta. Então, lembramos, nós falamos sobre o poder de emenda, falamos quem tem a iniciativa, como é que se discute, como é que se vota, como é que se probuga, o que é que acontece se rejeitar, o que é que acontece quando emendar, quais são as circunstâncias que não pode ter emenda, e também falamos sobre a questão das cláusulas Petras. Aqui a gente encerra a nossa aula número 4, sobre emendas constitucionais, poder constituinte. Você está convidado para a nossa próxima e última aula, que será sobre o poder constituinte difuso. Se você tiver dúvidas, você pode encaminhar o seu e-mail para saberdireito.stf.jus.br. As aulas também poderão ser assistidas por meio do site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, ou por meio do YouTube, www.youtube.com.br. Saberdireito, é o canal do Saber Direito no YouTube. Continue no Saber Direito e na nossa próxima aula, então, Poder Constituinte Difuso. Você está convidado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho